Bom dia, bom dia, estou aqui no novo emprego, novo desafio, graças a Deus, muito feliz, feliz mesmo. Se pudesse expressar minha felicidade em palavras, não teria tanto vocabulário para dizer o quanto estou feliz de estar numa empresa que me apoia, essa aqui, que me apoia e sabe quem eu sou, né? E me dá maior autonomia para fazer o que eu quero, que é fazer o bem, fazer o bem a todos. Estou com um grande desafio aqui, vai ser o primeiro caminhão que eu vou treinar uma pessoa. Escolhi, tem quatro, escolhi a pessoa que eu indiquei também, são quatro que eu indiquei, mas escolhi ele primeiro. Daqui a pouco ele está vindo aqui para saber como é que tem que fazer o procedimento, forrar, fazer tudo que tem que fazer para carregar. E vai ser a primeira viagem dele comigo, nós vamos viajar. Como eu não tenho preconceito de homens ou mulheres, estou aqui para ajudar, então não tem problema. Se tiver que dormir um no chão e outro na cama, vai acontecer, né? Porque eu não vim, eu não vim de ostentação e de família rica, eu vim da humildade, né? E o que eu quero é ajudar. Então aqui vai ser o meu desafio. Escolhi o Marcelo por quê? O Marcelo é uma pessoa fechada, retraída, eu já analisei todos aqui. E creio que ele está, acho que, desludido com o mundo. Essa é a palavra. E vou mostrar que o mundo, ainda existe pessoas que querem fazer o bem e que amam. Amam a ele, amam a ele como um irmão, como um filho, né? Quero ver se consigo transformar esse pensamento dele em coisas boas. Trabalhador humano. Voltamos aqui na oficina, pensa no homem trabalhador, prestativo. Só que a vida, às vezes, dá tanta paulada na cabeça das pessoas, que as pessoas já não acreditam mais que existem pessoas para ajudar e somar. É um caminhão que já faz tempo que eu não dirijo, mas é ele que vai dirigir e eu vou comandar. Mas já trabalhei muito com um scanner. Esse aqui é um pezinho, né? Então vai ser a primeira prova. Que venha mais, que venha mais, que as pessoas possam vir e que a gente possa vir. Brambila, para mim, é sinônimo de transporte com segurança. E agora com treinamento com segurança. Nem estou fazendo questão de, tão cedo, voltar para as estradas. Pelo amor que eu tenho de ajudar as pessoas. Como eu digo, isso aí não é o dinheiro que paga. É a felicidade lá em cima com Deus. O Deus me fez assim. Estou assim até engasgada de tão feliz. Tomara que dê tudo certo. Vocês vão ver o dia a dia dele. Um bom dia. Obrigado.